Fala galera, beleza? Meu nome é Leonardo e hoje eu trouxe aqui pra vocês um vídeo diferente Hoje é um vídeo criando um sim e eu espero que vocês gostem Como vocês estão vendo aí, como vocês já puderam ver na capa do vídeo Eu tô criando a Maju, a Maju Trindade, pra quem não conhece né, meu Deus, tá em coma Mas eu tô criando ela, eu acho ela muito bonita e eu tô criando Assim, não vai ficar perfeito, não vai ficar 100% gente Mas eu espero que vocês gostem né, da criação Eu tentei deixar o mais parecido possível, mas eu sei que vai ter gente que não vai achar parecido e tal Mas eu achei que dá assim pra notar que é a Maju Coloquei aquele piercing dela né, que não pode faltar As brusinhas da Gidas E é isso aí gente, fiquem com o vídeo e eu espero que vocês gostem Se gostou, não esquece de deixar aquele joinha pra mim que me ajuda muito E um beijão E um beijão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal